É até uma ironia, eu vim fazer a análise desse jogo com camisa de goleiro em um jogo onde o Bento trabalhou tão pouco, né? A gente na temporada viu vários jogos onde o Bento foi fundamental, mas talvez tenha sido a vitória do Atlético, óbvio, dentro das principais competições que o Bento tenha trabalhado menos, que o Atlético tenha sofrido menos, porque foi realmente um jogo onde dá pra dizer que o Atlético controlou muito bem a situação. Controlou de maneiras diferentes, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Foram maneiras distintas, assim, mas dá pra dizer que foi um jogo controlado, uma vitória merecida. A derrota contra o São Paulo já não tinha sido justa. O Atlético evoluiu do jogo contra o São Paulo, até porque teve retornos importantes, até porque tava jogando em casa a torcida do Atlético, mais uma vez, compareceu em um bom público. Então era natural que o contexto também ajudasse. O Atlético fez um bom jogo, ganha, sobe alguns degrauzinhos na tabela e a gente ainda vai entender em que posição o Atlético vai terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro, mas o próprio Vitor Roque falou isso depois do jogo, né? É não perder de vista esse primeiro batalhão, a zona da Libertadores. A gente sabe que em alguns momentos a gente vai oscilar, a gente sabe que deixou alguns pontos pra trás, mas tem muito Campeonato Brasileiro e é aquela velha história, né? Não duvidem do Atlético. O Atlético pode realmente ser uma equipe que em um momento tem um sprint, mas pra isso não pode deixar esse primeiro batalhão do Campeonato Brasileiro se afastar. Eu quero chamar atenção também pro jogo da comissão técnica, né? Porque era um jogo fundamental pra comissão técnica. A gente já tinha visto algo diferente contra o São Paulo, alguma coisa a gente tinha agradado contra o São Paulo, e ficou aquela impressão, pô, perdemos muito mais por falha defensiva e tudo mais, mas o primeiro tempo foi bom e a gente precisava ganhar. Porque essa comissão técnica, se ela realmente for permanecer, ela vai permanecer por desempenho, ela vai permanecer por ideias, mas ela precisa também permanecer por resultados. Futebol Brasileiro, eu não sei se ele é resultadista num ponto ideal, mas ele é muito resultadista, então a gente ainda precisa de resultados na temporada. Não tem como você afastar o útil do agradável. O agradável é o desempenho, o útil são os resultados. E é no seu segundo jogo no comando do Atlético. Wesley Carvalho vence, Wanderlei Luxemburgo, o Atlético vence, o Corinthians. E é um respiro pra essa comissão técnica, né? Porque agora tem um jogo mais acessível contra a equipe do Alianza Lima, jogando em casa, provavelmente vem uma vitória aí, pelo menos é uma tendência. Depois tem Palmeiras, que é um jogo sem pressão, e aí já começam as decisões contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a vitória foi um grande alívio pro Wesley, que faz o Atlético jogar diferente, um grande alívio que faz o Atlético jogar melhor, ser mais dono das partidas, ser mais agradável. Acho que o torcedor sai da Arena da Baixada mais satisfeito do que ele vinha saindo, e com a impressão que existe um futuro, né? Eu já tinha falado isso pra vocês, que o que mais me machucava na gestão Turra e Filipão era a perspectiva de futuro, era a perspectiva de melhora, ou a falta de perspectiva. E com o Wesley a gente vê, pô, contra o São Paulo foi bom, contra o Corinthians já foi melhor. O que que pode vir aí contra o Alianza? E depois, será que a gente vai conseguir bater de frente com o Flamengo e o Corinthians? Então, assim, com o Flamengo e o Palmeiras, o torcedor do Atlético volta a sentir um frio na barriga. O torcedor do Atlético volta a estar animado pra ver o time. E o time fez por onde? O time pressionou, machucou o Corinthians, criou várias oportunidades, vários jogadores jogando muito bem. A gente vai fazer um resumão do jogo, mas antes eu vou pedir o seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal, esse processo é muito importante. Se você chegou até aqui no vídeo, eu sei que você vai comentar no vídeo. Qualquer comentário, bicho, um emoji, uma palavra, o que você tiver na cabeça, irmão, tá tudo certo. Só me ajuda comentando que, pô, faz diferença demais, beleza? É, vou pedir também, acho que já pedi demais, né? Vou sugerir a vocês. Esse QR Code te leva a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Eu indiquei pra vocês vitória do Atlético e eu indiquei pra vocês chute a gol do Christian. Inclusive, quase foi um golaço. Ó, deu 1,90. Cara, eu multipliquei meu dinheiro por 5, tá? Eu multipliquei meu dinheiro por 5. Botei cinquentinha lá, com as duas sugestões que eu dei pra vocês, eu multipliquei meu dinheiro por 5. E lembrando, né, hoje tem o Grêmio, que é um dos principais times do Campeonato Brasileiro, contra um certo lanterna aí. Vocês não vão perder essa oportunidade, né? Com todo o respeito do mundo, o jogo lá em Porto Alegre, vocês não vão perder essa oportunidade. Seguinte, começando a falar do primeiro tempo. Começou com o Atlético muito intenso. Os primeiros minutos, acho que até assustaram o Corinthians de alguma forma, porque era um Atlético subindo a marcação, dificultando a saída de bola do Corinthians. O Corinthians tentando encontrar algum espaço mais fechadinho ali, até pela escalação do Corinthians. Tentando encontrar alguém que pudesse baixar pra ajudar nessa saída de bola, mas o Atlético sufocava, Canóbio subia a pressão muito bem, Roque subia a pressão muito bem, Vitor Bueno ajudava os laterais, ou alas, né, Christian e Kelvin nesse sentido, também conduziam essa pressão pelos lados de maneira muito assertiva. Então, o Corinthians tentava sair por dentro, não conseguia, tentava sair pelos lados, não conseguia. Quando ultrapassava uma primeira barreira, chegava Eric e Fernandinho, e foi nessa que o Atlético começou a levar a algum perigo contra o gol do Cássio, né. Numa primeira bola, o Fernandinho acabou tropeçando ali, depois de uma travada no Canóbio, teve outra bola que o Fernandinho chuta pra fora, mas logo o Atlético acerta a trave do Cássio. Com menos de 10 minutos, a gente já tinha finalizado duas, três vezes e uma finalização extremamente perigosa. E aquilo já deixava um recado que seria um Atlético intenso, seria um Atlético buscando a vitória na maioria do tempo, que seria um Atlético agressivo, e foi. Logo depois teve uma chance de um cruzamento do Kelvin, que voltava ao time titular e já começava a aparecer muito bem, tanto que o Atlético ataca bastante pelo lado direito, ele cruza, o Eric desvia, e o Cássio faz mais uma grande defesa, e o jogo tava naquele cenário. O Atlético criava, o Atlético construía, o Atlético mostrava repertório, seja ocupando o campo de defesa do Corinthians, ou seja em transição. Teve um lançamento do Fernandinho, que o Vitor Roque limpa o Gil, bate tudo com muita agilidade, e algo que o Marcelo Beckler costuma falar, que eu acho muito inteligente. Às vezes, quando você tem uma atuação ruim, você faz algo muito parecido quando você tem uma atuação boa. Mas a velocidade que você faz as coisas na atuação ruim, ela é diferente da atuação boa. Você é muito mais ágil, você é muito mais veloz, você é muito mais intenso. E eu acho que o Atlético foi esse time rápido, veloz, intenso, pra chegar ao gol do Cássio, pra recuperar a bola de maneira mais rápida, mais agressiva, pra pressionar, pra provocar o erro do time do Corinthians, e pra chegar o gol. Tanto que não demora pro Atlético fazer o gol. O Atlético, ocupando o campo de ataque, gira a bola, a bola sai lá do canto esquerdo, passa do Christian, vem um pouquinho mais pra dentro, a bola chega no Eric, e o Eric, numa diagonal, digna de Fernandinho, belo passe do Eric, acha o Kelvin lá do outro lado, atacando as costas da defesa adversária, o Kelvin ganha a dividida do Bidu, o Vitor Roque faz o gol. E naquele momento era tudo muito justo, porque o Atlético jogava o suficiente pra ter feito um, jogava o suficiente pra ter feito dois. Eu poderia ter saído do primeiro tempo com esse placar. Uma bola bate no travessão, quica na linha, linha indivisória, pra gente ficar em dúvida se entrou ou não entrou. Em um primeiro momento, a torcida do Atlético até comemora, mas acabou não entrando. O Atlético até teve outras chances ali no primeiro tempo, mas foi um cenário de, cara, é o melhor primeiro tempo da temporada. E eu acho que dá pra pensar nisso, acho que foram os melhores 45 minutos do Atlético em 2023, sim. Me veio muito na cabeça o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, mas foi um jogo onde a gente tomou mais sustos, foi um jogo onde a gente pareceu mais vulnerável. Contra o Corinthians foi controle, contra o Corinthians foi domínio, contra o Corinthians foi o jogo do Atlético. Todo mundo bem. Christian teve até alguma dificuldade ali com o Biro pra encontrar a marcação, mas encontrou, jogando numa posição diferente. A zaga tava muito bem. Os três zagueiros se entenderam de maneira muito consistente. O Zé fazendo uma partidaça pelo lado esquerdo da zaga. Pedro Henrique bem pelo lado, o Thiago bem sendo esse cara central. O Corinthians tinha muita dificuldade de gerar superioridade numérica. E o Atlético foi pro intervalo, tranquilo. No intervalo, tem algumas mudanças no Corinthians, né? Volta o Fábio Santos e volta o Juliano. E o Corinthians, ele começa a incomodar um pouco mais. Até pela necessidade da vitória, o Corinthians atacando mais pelo lado esquerdo. A gente vê o Michael saindo de uma faixa central pra atuar um pouquinho mais aberto pela esquerda. O Vitor Bueno não acompanhava tão bem o Fábio Santos e a gente começou a ter alguns problemas. O Corinthians começou a ter posses de bola mais longas. E aquilo gerava um incômodo. Não que o Corinthians criasse muitas situações, mas ficava mais com a bola do que devia. E numa dessa, teve um perigo aqui, um perigo ali, nada muito pontual. O Atlético conseguia segurar bem a bola. O Atlético conseguia manter o controle do jogo, mesmo sem a bola. E tem uma substituição importante, que é a saída do Vitor Bueno pra entrada do Coelho. Com a entrada do Coelho, a gente consegue acompanhar melhor o Fábio Santos. E a gente consegue ter mais uma arma pro contra-ataque, porque fica Canobe de um lado, o Coelho do outro. E o Coelho, ele entra realmente bem. Tem até algumas cenas ali que mostram o Coelho conversando com o Wesley e fica numa de, caralho, será que o Coelho tá entendendo o que tá fazendo? Mas acho que ele entrou bem. Cruzou uma bola ali no momento final que o Terence quase faz o gol, a bola bate na trave. A gente teve uma chance com o Vitor Roque no segundo tempo também. A gente teve uma jogada aralhaça do Christian. O Christian tava merecendo muito um gol daquele. Bô, deu na caneta, trouxe pra dentro, bateu forte. Ia ser um golaço absurdo, cara. Um golaço absurdo do Atlético. E ficou aquele sentimento, né, de foi 1x0, o jogo terminou, o Corinthians levou quase perigo nenhum ao gol do Bento. Poderia ter sido mais. Foi uma tarde quase perfeita pro Atlético. Foi uma tarde quase perfeita. Foi um jogo quase perfeito. Quase força máxima. Teve a questão do Fernando e tudo mais. O Pablo ainda também não voltou de lesão, mas quase força máxima. Um Atlético jogando bem, com um treinador com uma proposta condizente ao que o torcedor do Atlético gosta de ver. Gol do Vitor Roque, boa atuação do Fernandinho. Uma defesa segura, sem tomar gol, algo que vem afetando muito o Atlético. Quantidade de gols que o Atlético toma. Acho que o torcedor que foi na Arena da Baixada saiu feliz. Você pode até comentar, se você foi no jogo, qual foi a sua sensação saindo da Baixada, né? Mas acho que, de maneira geral, pode ter sido uma sensação muito legal, uma sensação muito agradável, de, pô, vi o Atlético fazer um grande jogo, vi o Atlético fazer uma grande partida. Sobre o Wesley, acho que ele vem fazendo por onde ser o treinador do Atlético, né? Na reta final de 2023, tá? Eu acho que se o Atlético fosse atrás de Rogério Senna, se o Atlético fosse atrás de Thiago Nunes, o Nunes eu vou até deixar de lado, porque eu acho que poderia ser. Mas se o Atlético fosse atrás de Fernando Gago, eu não sei se outro treinador impactaria, tanto a curto prazo, o time do Atlético, como o Wesley impactou. Não que o time tenha virado uma máquina, mas o time sabe muito mais como fazer as coisas, e faz mais coisas da melhor maneira possível, sabe? O Atlético, antes, ele fazia muitas coisas mal. Agora o Atlético passa a fazer muitas coisas bem. E eu acho que é pela orientação do Wesley, a coletiva do Wesley foi um show à parte. Ele até falou algo que a gente vai repercutir numa declaração, é ganhar jogando mal, é broxante, é entediante. E eu acho que o Wesley vai tentar fazer esse Atlético jogar cada vez melhor. Espero que tenha tempo pra isso. Top 5! Confesso que eu não pensei no Top 5, tá? Mas vou pensar aqui junto com vocês. Quem é justo no Top 5, rapaziada? Eu gosto de fazer de maneira mais voluntária, assim, porque vocês vão vendo eu relembrando do jogo. Em quinto, Eric, tá? Eric bem demais. Eric bem demais. Gostei bem do jogo do Eric. Desarmando. Foda. Tô fazendo as contas aqui, cara. O Eric vai ter que cair. Christian em quinto. Teve uma dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo controlou bem. O Biro controlou bem Pedrinho, jogando numa posição diferente, querendo ou não, tem virado o jogador mais coringa desse Atlético. Quase faz um golaço, então, acho que cabe o Christian. Em quarto, pra simbolizar a defesa como um todo, mas acho que o Zé merece. Chama a atuação bem segura do Zé Ivaldo. Vocês sabem que eu também não sou a pessoa que mais é fã do Zé Ivaldo no Atlético, mas acho que o Zé fez um bom jogo. E os três melhores pra mim, Fernandinho pelo retorno, acho que o Atlético cresce muito coletivamente com o Fernandinho. Em segundo, Kelvin. Kelvin fez um belíssimo jogo. Líder de passes decisivos, líder de assistência pra finalização. Que bom voltar a ter um lateral direito confiante. Em primeiro não tem jeito. É o nosso tiguininho. Pelo gol, pelo perigo que levou. Partida muito boa. A gente pode elogiar outros nomes, como eu falei do Eric, Pedro Henrique, acho que o Vitor Bueno teve seus momentos. O Terence entrou, botou bola na trave. Achei que o Wade entrou bem. O Canobio muito disciplinado ali. Então, acho que o Atlético, ele soube muito bem jogar o jogo. O Atlético jogou o futebol. Se jogou o futebol na Arena da Baixada. Algo que parece até obrigação, mas não era assim que as coisas vinham acontecendo. Vamos ver como vai ser o futuro dessa temporada. Mas eu tô começando a ficar animado, tá? Eu tô começando a ficar animado. Eu tô começando a ficar animado. Eu tô começando a ficar animado. A CIDADE NO BRASIL